Novela Audi está perto de um final, pelo menos foi o que disse o Binotto lá em Austin, onde o Nelsinho Piquet estava em Austin, ali circula. Você encontrou o Binotto em algum corredor para lá e para cá? Eu vi ele. Viu o Binotto? Estava de camiseta Audi. Você conhece ele? Não, nada na minha época. O Binotto disse que vai tomar decisão em relação ao piloto nos meados do mês de novembro, quem será o companheiro de Nico Huckenberg. Você atiçou a gente em redes sociais esse fim de semana. O que eu fiquei sabendo é que o Bottas vai ficar, acredite ou não. Bottas em 25. Vai ficar. Não sei como, não sei se é porque ele é piloto do Toto, o Toto tem muita força política. Eu vi tantas histórias que eu não posso falar aqui, infelizmente, mas assim, o Fomão está um pega maravilhoso de assistir na TV, mas as coisas que a gente fica sabendo nos bastidores, às vezes, dão nojo, às vezes, de algumas coisas lá, que, enfim, gostaria muito de poder falar, mas não dá para falar algumas coisas, mas, enfim, não tem jeito, né? Quando tem uma categoria tão grande, tanto dinheiro envolvido, sempre vão ter interesses pessoais para lá, para cá, de várias pessoas, mas, é, aparentemente, não sei como, porque não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum mesmo, ele vai ficar mais um ano. É uma pena. Mais um ano? Não, vai ficar. Tá. Vai ficar, e o ano que vem ele corre. Agora, se é um contrário de um, dois, três anos, eu não sei. Mas, é, deve ficar para o ano que vem. Realmente, é uma surpresa muito grande, porque é bem chateado. Tem muitos, tem muitas pessoas merecendo essa vaga aí. Tem brasileiro merecendo essa vaga, né? Então. No lado bom, é que acho que o próximo piloto brasileiro, a corrida de Fórmula 1, acho que é o Bortoleto. É mesmo? É, bom, é o único que tá ali na cara do gol, né? Tá na cara do gol, pode ser campeão da Fórmula 2, primeiro ano. Você já tá afirmando isso daí, ou é a hipótese sua? É, não, eu acho que não... Ele é o próximo piloto brasileiro a andar de Fórmula 1. Ele tá na cara do gol, tá indo muito bem. Tem vários que estão atrás dele, que já vão andar, né? É, então... Mas eu acho que a gente tá seguro em falar que ele é o próximo piloto brasileiro que vai andar de Fórmula 1. Agora, é... Se ele não conseguir nada, ou se ele não estiver correndo de Fórmula 1 na próxima temporada, você vê ele correndo de Fórmula 2 de novo? Ou você vê ele fazendo o que a gente pode chamar de um programa híbrido, tipo piastre, e meio que esperando a chance dele chegar pra 26? É... Isso não pode falar. Coloquei ele contra a parede. Colocou contra a parede, então. Não, eu acho que, enfim... Dependendo que se ele for campeão na Fórmula 2, ele não pode correr, né? É, só tem isso aí. Se ele for correr de Fórmula 1, ele não vai estar andando de Fórmula 2 de qualquer jeito, né? Enfim. É que você falou que ele não vai correr em 25. Se ele não correr em 25. Eu não falei que ele não vai correr em 25. Eu falei que ele é o próximo piloto brasileiro a correr. O próximo piloto brasileiro a correr, entendi. Só isso. Bom, resumindo toda essa bagunça que a gente acabou de falar, ele tá na boca do gol. Tá na boca do gol. Boa. E o Bottas vai ficar na Audi. Na Saúde. E o Bottas, pelo que eu fiquei sabendo, vai ficar. Tá. Então, o que falta de assento vago ainda? Visa. É. O grupo Red Bull. É. Tá, Visa e vai depender o que for acontecer no caso do Pérez. Isso. Lá no carro do Pérez. Do Pérez. Que pode ser o Adjar, que inclusive tava lá já em... Pode ser o Adjar, pode ser o Bortoleto, enfim. Pode ser o Argentino. Pode ser o Colapinto. Enfim. Tem múltiplos bons na cara do gol que merecem estar andando logo. Se vocês soubessem, caminhão de advogado que tá atrás daquela porta que vocês não podem ver aqui. Agora, vocês acham que existe a possibilidade, principalmente indo pro México, sendo a próxima corrida, que o Pérez faça algum anúncio que ninguém tá esperando? Não? Zero? Não faz. Não? Também achei, mas pelo que eu ouvi, não vai fazer, não. Mas você ouviu da boca do Max isso daí, ou...? Não. Tava sentado também com o empresário dele, esse final de semana. É lógico que eles estão preocupados, né, da vaga dele. Por mais que ele tenha um contrato, a Red Bull pode comprar o contrato dele, né? E a Red Bull tá na cara, tá ali pra ficar em terceiro no campeonato, né? Então, assim, é claro que a Red Bull alta em todo o tempo do mundo. Ela pode tomar essa decisão em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Pode tomar decisão quando ela quiser, porque comprando um contrato, sabe? Ela tem uma lista de pilotos pra colocar na visa, ela tem lista de pilotos pra colocar no lugar do Pérez, então ela pode tomar decisão a qualquer hora. É lógico que o Pérez e os empresários deles estão com uma preocupação grande ali do... Se a Red Bull vai fazer alguma coisa ou não. E a pressão que eles devem estar fazendo pra equipe é... Cara, se vocês forem tirar ele, avisa logo, porque México é uma das últimas corridas do ano. E, pô, é sacanagem ele fazer essa corrida no México e o ano que vem não correr. Tem a chance de não correr. Então, se houver essa possibilidade de vocês realmente quererem tirar, ele toma a decisão. Então, talvez, estão colocando a pressão da equipe assinar um papel falando que ele vai correr independente de qualquer coisa, que não vou nem comprar o contrato dele, entendeu? Eu acho que tá nesse... Meio que nesse impasse aí. Porque se a Red Bull realmente tiver afim... Mas o que eu acho difícil é a Red Bull tomar decisão. A Red Bull vai falar, olha... É, esse papel. Assina esse papel aí garantindo que ele vai correr. Eu acho que isso daí não vai rolar. Então, assim, mas eles estão querendo tentar. Porque, pô, se a Red Bull falar pra ele, não, ano que vem a gente vai te comprar e você vai... Ele vai fazer a despedida dele no México. Só lembrando todo mundo, empresário do Sérgio Pérez é o filho do Julian Jacob. Não, é o... É o mesmo que foi o empresário do Ayrton, né? Ah, mas não é o filho? Tá, pai, filho, mesma coisa, mesma empresa. Não, não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque um atua de um jeito, o outro atua do outro. Não, os dois atuam a mesma coisa. É só um cara tá representando o filho, quando o filho não pode vai o pai. A mesma coisa. O Julian Jacob, entre vários pilotos que ele já empresariou, o Ayrton, o Dario, o Dario Frankitti, na época da Índia, eu lembro que, nossa, ele tava direto lá nos Estados Unidos. E... Mas já faz tempo, né? Enfim, é o mesmo empresário que empresaria o Sérgio Pérez. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Jacob Incorporation. É. Tchau, tchau.